A do Dolabella grava música para a Vanessa Camargo Olha lá que romântico Eu tô com saudade de você Já faz tempo que eu te vejo só pela TV Você tá com dengue? Voz de 8 do Paraguai, né? Cigarrão vermelho da esquina Tudo que eu passei Fui preso, cancelado Sei que eu errei Vai tomar no cu, véi! Ninguém sabe Quanto eu sofri Quando fui acusado De bater naquela linha Ninguém sabe Quanto eu sofri Quando eu prestei depoimento Sendo que tinham provas contra mim Ninguém sabe Quanto eu sofri Quando me acusaram De um crime que eu cometi Olha o processo Mas ele foi condenado Pera aí, que agora eu me compliquei Pela lei Maria da P Tá tudo bem! Tá tudo bem! Quero muito mais, muito mais Você Não vai ter não, que saindo ela vai terminar Ela vai falar não, já foi demais Essa música aqui chega!